Bom dia, o meu nome é Pedro Ortigão, eu sou o Diretor de Sistemas de Informação da UDIFAR. As minhas responsabilidades são garantir a eficiência, a fiabilidade e a segurança de toda a operação na UDIFAR. A UDIFAR é uma cooperativa farmacêutica, distribuição farmacêutica, portanto, detida pelas farmácias. O JDE foi implementado em 2004 e cobre grande parte, ou quase toda a operação logística da UDIFAR, desde todo o processo de recepção de encomendas, toda a parte logística e, inclusive, algum interface com a parte de distribuição. A interligação é uma interface com os sistemas dos nossos parceiros, quer sejam clientes, quer sejam fornecedores, Isto tem sido um dos ganhos de eficiência que temos conquistado. Logicamente, tudo o que seja interface permite-nos uma maior eficiência e menores erros, quando, enfim, a alternativa seria uma digitação humana. Temos interfaces desde B2B com as farmácias, com os sistemas de gestão das farmácias, até aos nossos fornecedores, para colocarmos encomendas nos nossos fornecedores e do pré-grossista também, com muitos dos nossos clientes do laboratório. O desempenho do sistema é crucial. Nós temos janelas muito reduzidas de aviamento, desde o momento em que recebemos a encomenda até o momento em que a distribuímos. São janelas muito curtas, podemos chegar a 30 minutos nos casos mais apertados. Nesse sentido, temos que processar toda a encomenda, temos que fazer todo o seu aviamento e garantir a sua expedição. Na UDIFAR, isso significa cerca de 35 mil linhas de dia. Em termos de embalagens, estamos a falar de cerca de 75 mil embalagens aviadas por dia, o que, de facto, é uma operação grande e que necessita de um desempenho significativo do sistema. Hoje em dia, os pedidos chegam-nos pelas mais diversas formas. As tradicionais, o call center, vários tipos de interfaces, desde interfaces antigos feitas à base de cheiros, web services para portal, web services para B2B com sistemas de farmácias. Portanto, temos um leque completo de entrada de pedidos. O UDIFAR tem um armazém aqui no CACEM, um dos seus armazéns e o principal, tem um nível de automação de cerca de 90%, o que significa que apenas 10% das linhas são enviadas manualmente, de forma tradicional. Para obter este nível de automação, foi necessário preparar no JDE toda uma integração com o sistema da CNAP, que nos fornece a automação do armazém. sendo que o JDE Edwards, em muito, é o cérebro que está por trás de todo o processo de aviamento. A Celtics tem uma equipa experiente no JDE e, mais importante, no meu negócio, no negócio do UDIFAR. Consultores sempre disponíveis. São uma extensão da minha equipa, são um parceiro de negócio.